Pode contar comigo, para fazer um dia melhor Eu quero estar contigo, e te fazer mais feliz Abre um sorriso e vem brincar Prepare o seu coração e vem, vem sonhar Vem viver, tudo o que você quiser R.C.E. para o que der e vier R.C.E. para o que der e vier R.C.E. R.C.E. para o que der e vier R.C.E. R.C.E.